Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estamos aí de volta para mais uma aula de língua portuguesa, né prof? Isso aí, bem-vindo ao quarto ano. Estamos nos organizando por aqui para a gente poder começar a nossa aula de língua portuguesa para o quarto ano de adequação metodológica. Sejam bem-vindos aí. Estamos aí. E eu sou a professora Carol. E eu sou a professora Liliane. Isso. E nós temos aí um personagem acompanhando a gente nas aulas. Eles estarão por aí também na aula 28. E junto com a gente temos os nossos super acompanhantes, que é o Max e o Léo. Então, sejam bem-vindos meninos. E a gente precisa lembrar sempre dos cuidados que nós estamos tendo nesse período todo. Lavar bem as mãos e evitar de colocar as mãos no rosto. Estão fazendo tudo isso aí? Continua então, porque precisa. Professora Liliane, conta para a gente o que nós teremos na aula 28. Vamos lá para a nossa rotina de hoje. Nós vamos recordar a aula anterior e hoje nós temos uma surpresa para nos recordar, hein? Temos mesmo. Nós vamos fazer um ou mais. O que seria isso? Vamos ficar bem atentos na aula para vocês descobrirem o que seria um ou mais. De olho no R. Opa! Vamos lá. Vamos ver o que será. Teremos também uma palavra secreta. Ah, claro. O cadernão está sempre presente agora. Sempre presente. Qual será a palavra secreta de hoje, hein? Estão curiosos? Então, fiquem ligados. E no final, teremos a nossa tarefa final, né? Isso mesmo. O que será que nós teremos de tarefa hoje. Então, fiquem bem atentos. E para tudo isso, nós vamos precisar dos materiais. Aqueles que nós usamos em todas as aulas, né? O caderno, o lápis, a borracha, o apontador e o alfabeto. Não esqueçam dele, tá? Acho que eles até estão acostumados a organizar esse material já, né, Bruno? E o alfabeto sempre ali do ladinho. Tenho certeza que eles não estão em especial. É isso aí. E o primeiro registro que nós vamos fazer na aula de hoje, lembra o quanto a gente faz? É a data colocando o dia, o mês e o ano que nós estamos realizando essa tarefa de hoje, tá? Nós estamos na aula 28, um dado importante para vocês colocarem lá no caderno. E o LP, que é língua portuguesa. Então, vocês vão registrar, né, essa primeira atividade que nós logo voltamos aqui. Música 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 É isso aí, registro feito, podemos iniciar a nossa aula. E hoje nós vamos iniciar a nossa aula, e hoje nós vamos iniciar de um jeito ainda mais especial, professora. Porque nós temos uma super convidada, então presta bem atenção no recado que ela tem para a gente, porque ela tem coisas importantes para essa aula. Professora Márcia, seja muito bem-vinda, conta para a gente o que a gente vai ter aí nessa aula. Olá, crianças, tudo bem? Que bacana, hein? Aprender a língua portuguesa e conhecer melhor os dinossauros é muito legal. Bem, eu passei por aqui para dar uma dica para você. Na verdade, é uma pista, é uma pista sobre a palavra secreta. Então, presta atenção aqui lá. A palavra secreta é o nome do lugar onde viveu o dinossauro que andava apoiado em um dedo só. Agora, tenha certeza que você descobriu. Então, continue atento a aula aí para conferir a sua resposta. Em breve, a gente se encontra. Um super beijo. Tchau. Que legal! Muito obrigada, professora, pelo seu vídeo. Eu tenho certeza que essa pista vai ajudar a descobrir a palavra secreta de hoje. Muito obrigada. Bom, mas para a gente poder descobrir essa palavra secreta, a gente vai ter que conhecer essas letras. E isso vai acontecer daqui a pouquinho. Antes, nós vamos contar que lá na aula 73, a professora Márcia trouxe para a gente algumas coisas relacionadas ao plural, ao uso do S nas palavras. E foi muito importante ter aprendido tudo isso. Ela também nos contou que a letra R, ela aparece nas palavras e tem sons diferentes. Vamos lembrar de tudo isso nessa aula? Estão preparados aí em casa? Prof, tudo certo? Tudo certo. Então, tá bom. Então, é sobre isso que nós vamos falar na aula 28. Antes, repara aí as letras do teu alfabeto para você já começar a tentar descobrir a palavra secreta. Professora Liliane vai contar para vocês quais são as letras que você precisa separar aí. Ah, então aqui está o nosso grande caderno, né? E nós já colocamos as letras aqui no caderno. E são as letras que vocês vão precisar para a nossa palavra secreta. Então, nós temos aqui a letra P, a letra R, A, mais um A, outro A com acento agudo, aquele acento bem em cima da letra A. E temos também a letra M. Então, você vai organizar essas letras aí na sua mesa, separa só essas aqui, são uma, duas, três, quatro, cinco. São seis letras, tá? Se você não tiver as três letras A, eles podem construir rapidinho, né, professora? Pode, pode. Porque nós vamos precisar dos três A's. Isso, tá? Lá na tua tela também está aparecendo as letras que a professora Liliane contou para você que vão ser usadas na palavra secreta. Então, deixa elas por perto e durante a nossa aula nós vamos dar dicas, não vamos? Vamos dar dicas e você já vai pensando aí, porque essa é a palavra secreta. Isso. Será que vai ser você que vai descobrir ou alguém aí da sua casa vai perceber antes qual é a palavra que usa todas essas letras? Tá lançado o desafio, então presta atenção e tenta descobrir. Prof, então a gente vai iniciar aqui o nosso papo que vai dizer que este dinossauro já foi nos apresentar. Já, na aula passada nós já vimos. Na aula passada. O nome dele é um nome bem esquisito, chama-se Vespersauros paranaenses, porque ele foi encontrado... No Paraná? No Paraná. Mas sabe, professora, eu estava aqui pensando que quando eles descobriram que existiu esse dinossauro aí no Paraná, será que eles encontraram uma pegada? Será que foi assim? O que você acha? Uma pegada não, porque não tinha só um dinossauro e um dinossauro tem... Dois pés. Dois pés, são duas pegadas, né? Então não era uma pegada, eram duas pegadas. Eram duas pegadas. Ah, é verdade. Então eu acho que não tinha só um dinossauro, tinham vários? Com certeza. Ah, pode ser. Mas se tinha um dinossauro também deveria ter o ovo? Isso, porque o dinossauro nasce do ovo, né? Ah, diz que sim. Se ele nasce do ovo, então nasceu um dinossauro do ovo. Tá. Se eram vários dinossauro, então tinham vários... Ovos. Tinha vários ovos. Entendi. Quando você estava me contando essa história, eu percebi que quando é um só, a gente fala ovo. Quando são mais ovos, a gente precisa consertar a fala e falar ovos e não ovo. Isso mesmo. E será que na escrita isso fica diferente também, prof? Sim. Será que a gente consegue perceber, então, na escrita o que vai mudar quando é um ou mais? Conseguimos, sim. Então vamos conferir lá na tela. Quando a gente fala pegada, estamos falando de uma só. Quando é mais, duas, a gente fala pegadas. Pegadas. Olha o que apareceu na palavra. Precisou de uma letra a mais. Então nós acrescentamos a letra S. Legal isso, não é? Uhum. Ah, e aí a imagem também está mostrando para a gente que talvez não tivesse só um dinossauro, tivesse, tipo, podiam ter vários dinossauros. E aí lá na escrita da palavra também fica diferente. Olha lá na tela. Um dinossauro. No final da palavra ficou só a letra O. Mas, professora, se ele tiver amigos, então não está sozinho. Aí a gente pode dizer dinossauros. E precisa aparecer a letra S. E quando é três, prof? Continua dinossauros. É isso aí. Porque acima de um são, a gente fala de dinossauros. Encontrar um já ia ser assustador. Imagina encontrar vários para o ouvir. Acho que eu não ia gostar dessa experiência. A professora Liliane também contou que pode ser que eles encontraram um ovo de dinossauro. E aí a gente fala OVO. Olha a palavra lá como que fica. Não é? E aí a gente percebe que termina com O. Só que eu estou pensando que podem ter mais do que um ovo só e tem vários ovos. Dois ou mais. E aí a gente pode falar O-VOS. Olha o S aparecendo lá na palavra porque a gente está se referindo a mais do que um. Não é isso? Isso mesmo. Esse foi um conhecimento importante que a gente aprendeu lá na aula 73 de língua portuguesa. Olha que legal. Mas não foi só isso, prof. A professora Márcia também nos disse que a letra R pode aparecer de formas diferentes na palavra. Isso mesmo. Ela pode estar no início, no meio e às vezes no final. Às vezes no final. Para que a gente possa brincar com o som do R também na nossa aula, a gente vai pedir para você esperar só um pouquinho para a gente trazer um super quadro aqui. Tudo bem? Então fique atento que a gente agora vai trabalhar o som do R num quadro. É isso aí. Hora de conhecer os sons do R. Para isso, nós vamos pedir para que você olhe lá na tela os desenhos que vão aparecer e também a posição da letra R. É isso, prof? Isso. Fiquem atentos lá e procure onde está a letra R. Se está no começo, se está no meio ou no final. Ou se está no fim. É isso aí. O primeiro desenho é o desenho ali, a marca do contorno do estado do Paraná, que foi aonde encontraram o Dino. Isso mesmo. Isso aí. Então o primeiro desenho é o desenho do contorno do estado do Paraná. Embaixo tem o desenho de um rabo. Rabo do quê? Do dinossauro. Do dinossauro, né? Então em cima tem a palavra Paraná e embaixo, em azul, a palavra Rabo. Você consegue encontrar a letra R nessas duas palavras? Procura lá. Está no meio? Está no começo? Está no final? Onde está essa letra? Veja lá. Já encontrou, prof? Já. Olha lá. Pa-ra. Ra. Ali. Paraná. Então está no meio, né? É. Está bem no meio da palavra. E na palavra Rabo? A letra R ficou a 8. Olha lá. Ra-bo. Está no início, né? Bem no início da palavra. E aí parece que muda o som também, né? Isso mesmo. Se eles falarem, olha, repitam lá conosco. Pa-ra-na-ra-bo. É mesmo. Na aula 73, a professora Marcia nos ensinou que tem sons mais fortes e sons mais fracos dessa letra R. Que é interessante, não é? É isso aí. Vamos tentar mais uma vez? Então, olhando as próximas imagens, encontre o R e veja se tem alguma coisa diferente. A primeira palavra está representando ali corrida. Isso. Está lá aparecendo o Dino correndo, né? É. É isso aí. E embaixo tem a palavra areia. Vamos olhar onde está o R e como será que esse som ficou diferente? Dá uma olhadinha lá. Encontrou, prof? Encontrei. E as duas palavras, professora, o R está no meio da palavra. Só que o som são diferentes, né? Na hora da gente falar. É verdade. Na hora da gente falar corrida. Isso. E ali embaixo nós falamos areia. Então, se eles pronunciarem lá, eles vão perceber a diferença. É isso aí. Vocês perceberam que na primeira palavra o R se repete. Então, ele fica ainda mais forte. Corrida. E na palavra areia. Olha lá onde está o R. E esse som ficou a... Ere, 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 ere. Isso. Então, é um pouquinho mais fraco quando tem um R só no meio da palavra. No meio da palavra. É. Para a gente ver. Se nós entendemos bem tudo isso, tem alguns desenhos no quadro para a gente completar. Só que não é só de uso do R, né? Para o final. Conta para eles o que são essas letras ali. Então, nós vamos completar aqui o nosso quadro. Desde o início da aula, nós estávamos falando quando tinha mais de um. Quando nós temos um. E também o som do R que nós acabamos de observar agora. Então, aqui no nosso quadro, olha aqui. Nós temos dois o quê? Cadernos. Nós temos dois cadernos. Só que aqui, nós escrevemos caderno. Quando é que nós usamos caderno? Quando tem só um. Isso mesmo. Se nós tirarmos um caderno daqui, nós falamos caderno. Daí estava certo, né? Daí estava certo. Como nós temos dois cadernos aqui, então está faltando a letra S no final. Cadernos. Ah, então a gente tem que completar com essas letras aqui. O S já foi. O S já foi, ó. Cadernos. São mais de um caderno. Certo. Aqui nós temos uma imagem de uma rua. E aqui está a escrita da palavra rua. Faltando uma letra. Está faltando uma letra aqui, ó. Nesse traço, nós precisamos colocar uma letra. Qual letra vocês acham que está faltando aqui, ó? Rua. O S já foi. O S já foi. Agora nós temos duas fichinhas. Uma tem dois R's. Isso. E a outra fichinha tem um R só. Olha, eu tenho aqui na minha mão os dois R's e um R só. Será que a gente pode começar alguma palavra com dois R's, Prouf? Nenhuma palavra inicia com dois R's. É verdade. Então, essa não é. Então, só pode ser a letra R. Um R só. Um R só. E aqui nós completamos o nosso quadro. Agora ficou Rua. Isso mesmo. Tá. Temos mais uma imagem. E a última imagem está... É o quê? Um carro. E aqui nós temos a palavra carro. Mas está faltando letras aqui. Nós temos K e o O. Se é carro, o que está faltando? Me parece que é um som forte aí, hein? Isso mesmo. E nós falamos que quando tem dois R's, fica mais forte. Então, olha aqui. Vamos colocar os dois R's, que é a única ficha que estava faltando. Isso ficou fácil, né, Prouf? Isso. Então, olha aqui. Completamos o nosso quadro. Ca, ro. O R mais forte. Isso aí. São dois, né? Se nós tivéssemos nessa imagem dois carros, nós iríamos emprestar essa letra. Exatamente. E colocar aqui embaixo. Isso mesmo, não é? E aí? Como está o seu entendimento do som do R e da escrita quando é um ou mais? Essa aula 73 nos ajudou a entender um pouquinho mais sobre o plural e sobre o uso do R. Viu só quanta coisa importante nessa aula, Prouf? Gostei bastante. Vamos conferir na tela se a gente fez aqui tudo certinho. Na palavra caderno, como são dois, a gente completou com o S. Isso aí. Na palavra rua, a professora Liliane já nos contou que não tem como usar dois R's no começo. Então, só pode ser um R. Sobrou apenas a imagem do carro. E aí a gente percebeu que a palavra carro é um R bem forte. Então, a gente usa duas letras repetidas, dois R's. É isso, Prouf? Isso mesmo. Conseguimos concluir. E chegou aquela hora divertida. Olha, olhando ali a imagem, vocês já sabem o que vai ser nesse jogo, né? É isso aí. Chegou o momento do jogo. O que será que nós teremos para fazer esse jogo hoje, Prouf? Você sabe? Sim. Nós temos aqui um quebra-cabeça. O que será que tem nessa imagem? E é aquele jogo que a gente tem que juntar as imagens, né? Isso, é isso. A gente junta as peças e monta uma imagem. Isso mesmo. É. Então, ela está assim. Esses dinos vão ficar torcendo para a gente montar tudo direitinho. É isso mesmo. Vamos ver se eles ajudam a gente. Tem várias peças? Quantas peças? Nós temos quatro peças, ó. Essa. Uma. Tá. Duas. O que será que vai aparecer aqui nesse quebra-cabeça? Três. Tá. Quatro peças. Então, nós precisamos montar e montar uma imagem só. Tá. Você sabe montar um quebra-cabeça? Como que você faz? Eu começo encaixando as partezinhas dos cantos. Todas elas têm uma peça que encaixa uma na outra, né? Sim. Será que a gente consegue montar aqui na mesa mesmo? Olha, a minha estratégia, geralmente, o canto, né? Aqui, ó, o retinho aqui fica no cantinho. Tá bom. Vamos lá. Então, será que essa vem aqui, ó? Isso. Então, essa aqui é um cantinho de cá. Aí, ela tem essa bolinha. Será que ela encaixa com algum daqui? Olha, então... Continuando, né? Vamos ver aqui. Ó. Então, essa bolinha tem que encaixar num outro buraquinho aqui, ó. Isso. Né? Qual será que vai encaixar ali? Será que é esse? Será? Ó. Tá aparecendo assim. Mas você acha que tá montando a imagem? Não. Não, tá. Não, né? Não é essa daqui. Será que é essa pra outra? Vamos ver? Olha aqui, ó. Vamos juntar aqui as duas imagens, ó. Parece que encaixou. Encaixou? Conseguimos duas peças no quebra-cabeça. Essa encaixou certinho. Isso. Então, já está aqui. Bom, aqui tem um buraquinho. Eu tô achando que ele pode ser o lugar dessa peça. Será que deu certo ali? Encaixou, professora. Certinho. Tá legal isso, hein? Tá aparecendo aí o nosso quebra-cabeça? Sim? Então, tá bom. Próxima peça. Só falta uma peça, né, professora? Só pode encaixar ali, ó. Então, nós temos aqui que vai encaixar. E ali do ladinho. Isso mesmo. Olha, essa imagem já apareceu pra ele. Conhecida. Tinha que localizar a letra R na palavra Paraná. Não é mesmo. E este daqui é o mapa. É o mapa do Paraná. É o contorno do nosso estado. Isso. E lá no meio tá essa palavra ali, Paraná. Olha que legal. Conseguiram ver aí? Que tal a gente ver esse quebra-cabeça bem de pertinho, pra ver bem o encaixe das peças e também a palavra que apareceu lá no desenho. Pode ser? Então, vamos ver esse quebra-cabeça de pertinho agora. Vamos ver, então, como vai ficar bem de pertinho aqui, ó. Então, nós tínhamos quatro peças. Então, essa é a primeira peça. Vamos encaixar aqui a outra pecinha, olha. Já está montando aqui uma palavra, olha. Estão vendo? Olha, a terceira peça. E a quarta peça. Montamos aqui o mapa do Paraná, olha. Lembram dele? Que vocês viram lá na imagem que vocês tinham que procurar a palavra R na palavra Paraná, olha. Então, aqui está o Paraná, a letra R que vocês encontraram no meio da palavra e este é o mapa que estava lá no início da nossa aula, tá? O mapa do Paraná e a palavra Paraná. Isso aí, muito legal o nosso jogo. Agora é hora da gente descobrir, afinal, qual é essa palavra secreta. Será que eles já descobriram? Pois é. Ou será que eles estão imaginando que possa ser? A gente deu várias dicas e apareceu por aí o tempo todo. E falamos várias vezes também essa palavra, né? É. Com as letras pertinho de você, eu acho que você já tem uma ideia. Mas tem mais alguém que vai te dar uma pista. Diz aí, Dino. Olha lá o que ele está contando. Que no quebra-cabeça a palavra apareceu. Ah! No momento do jogo. Qual era mesmo a palavra do quebra-cabeça? Você lembra? É essa mesmo. A professora Liliane vai montar as letras na ordem certa para a gente conferir se era mesmo essa palavra, né, Brouf? Olha aqui, ó. Lembram das letras que era para vocês separarem no caderno, lá na mesa de vocês? E aqui está, olha. Estão lembrados do quebra-cabeça que nós montamos? Aqui está a palavra, olha aqui, ó. E as letras estão aqui. Então, eu vou tirar do meu caderno e nós vamos montar na mesa, ó. Então, nós precisamos da letra P. Separaram lá? Depois nós pegamos o R. Nós pegamos o A. Essas são as letras que separamos. Não está na ordem ainda. O M. Vocês precisamos de três letras A. Olha aqui, ó. E uma tem um acento. Isso aí, tá? O acento agudo aqui, olha. Então, essas são as seis letras que vocês precisavam separar e organizar na mesa de vocês. Vocês conseguem lembrar qual é a palavra que estava no meio do quebra-cabeça? Que era o nome do mapa que nós montamos aqui no quebra-cabeça? Ah, eu lembro. Lembra, professora? Lembro, sim. E qual é? Dá uma dica lá para eles. A palavra começava com a letra P. Aqui também começa com a letra P. Depois tinha a letra A. Ah, então vamos trocar aqui, ó. Formou. Pá. Depois tinha um som do R bem franquinho. Que está no meio da palavra. E ele ficava ao lado de outro A. Isso. Estão montando aí comigo? É que vocês vão conseguir ver. Monta com o seu alfabeto. Então, nós já montamos aqui, ó. Pá. Rá. Rá. É o nosso estado. Isso. Paraná. Então, vem a letra N. E por último, aquele A que tem o acento agudo. Então, essa palavra começa com a letra P, termina com a letra A. Tem seis letras. Somente a letra A que se repete três vezes, tá? E vocês sabem quantas sílabas tem aqui? Que a gente fala Pá, Rá, Ná. Olha aqui, ó. Vamos separar aqui, ó. Pá, Rá, Ná. Três sílabas, professora Carol. É mesmo. Três sílabas, né? E a gente percebeu que o A que tem acento é a última letra da palavra. Isso mesmo. É a última letra. Fica lá na última sílaba. Então, professora, descobrimos a palavra. A palavra secreta é Paraná. E esse desenho, essa imagem ali, é do nosso estado onde nós moramos, Paraná. Isso mesmo. Você conseguiu descobrir aí sozinho? Alguém da tua casa descobriu antes como é que foi? Hum, é isso aí. Bom, Paraná também tem a ver com a tarefa de hoje. Pega o seu lápis e o seu caderno e registre a tarefa com bastante cuidado, com bastante capricho. O que eles vão ter que fazer nessa tarefa de hoje, Pô? Eles vão ter que completar com a letra que está faltando. Está faltando uma letra. Olha bem. Nós montamos aqui. Você montou aí na sua mesa. Veja bem se você colocou bem na sequência como a professora fez aqui, que você consegue fazer atividade no seu caderno ali. Vocês vão conseguir perceber a letra que está faltando. É isso aí. Registra com capricho que a gente volta já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Dinossauro, dinossauro, porque eu estou falando de um dinossauro, está ele aqui, o meu dinossauro. E aí, prof, chegaram amigos dele, então se tem mais de um, olha lá quantos que estão aparecendo. Olha! E aí a gente fala diferente, não é dinossauro, são três dinossauros, que termina daí com a letra S. Deixa eu pôr aqui, será que é simples, porque lá, os dinossauros aparecendo na nossa aula, dinossauros. São vários, né? São mais de um dinossauro, então nós falamos dinossauros. É isso aí. Com um S no final. E esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Isso mesmo. Chegando ao fim, então, da aula 28, vamos conferir se a gente fez tudo certinho lá na nossa rotina. Nós recordamos a aula anterior? Sim, que a professora Márcia nos trouxe, né? Isso. Descobrimos que existe uma diferença para a escrita quando tem um ou quando tem mais. Isso aí. Nós também ficamos de olho no R. Um R mais forte, um mais fraco, dependendo do lugar onde ele aparece na palavra. Isso mesmo. E a palavra secreta? A de hoje foi Paraná. Isso aí. E a tarefa final foi essa que você descobriu aquela letra que faltava na palavra. E então, o que você achou? Conseguiu descobrir coisas novas de língua portuguesa nessa aula? Que bom. Nós vamos ficando por aqui. Antes, lembrando que para sair a gente precisa usar? Máscara. Máscara. Deixar tudo limpinho para a gente poder passar por isso o mais rápido possível. Como que estão os cuidados aí na sua casa? Precisam continuar, não é mesmo? Então, a gente também vai sair, mas com todo cuidado, fazendo a higiene das mãos e usando a máscara para ir para casa. A gente agradece a atenção de vocês, da equipe que esteve com a gente e espero vocês na aula 29, que vai ser já, já. Acompanhem aí, tá bom? Obrigada pela participação. Também quero agradecê-los, a presença de todos, tá? Foi um prazer estar aqui. Uma boa semana para todos. E aguardamos vocês na próxima aula. Estejam todos bem, tá? Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Tchau. Tchau. Tchau.